O julgamento do promotor André Luiz Garcia de Pinho foi suspenso. Ele é acusado de matar a esposa Lorenza Maria de Pinho em abril de 2021. Novas informações sobre a perícia foram solicitadas pelo desembargador Wanderlei Paiva. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 13 pessoas foram ouvidas nos dois dias de audiências de instrução do julgamento do promotor afastado do Ministério Público. André Luiz Garcia de Pinho é acusado de matar a esposa Lorenza Maria de Pinho em abril do ano passado. A audiência foi suspensa e só será retomada após a apresentação pela perícia de novas informações solicitadas para esclarecimento dos fatos. Essas informações serão analisadas pelos defensores do réu, pela acusação e pelo relator do processo, o desembargador Wanderlei Paiva. A retomada do julgamento deve acontecer em setembro. Outra novidade do caso é que o desembargador Wanderlei Paiva autorizou a visita presencial dos filhos ao acusado que está preso em uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui na capital. Legenda Adriana Zanotto